A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL invincible A CIDADE NO BRASIL É É MPEO O FACILO A CIDADE NO BRASIL O caso, meu presidente, não é que eu não sei. Eu acho que que é um curso de propósito, mas é um curso de trabalho, que eu não sei como é que isso acontece. Mas isso é um curso de trabalho, que é um curso de propósito, É um curso de papel, eu acho que é um curso de papel. Eu não estou entendendo, porque eu acho que é um curso de papel, Agora, o que está nos ajudando? Não, o que está na verdade, viu? Não, o que está na verdade? Não, o que está na verdade? Não, mas o que está na verdade? É, no meu é. Mas eu não vou falar isso que é o mesmo que é. É, é o mesmo que eu dou uma coisa essa nesse momento. Esses não, é, não é. É, enfim, não vou. Não, eu vou.